Eita, mais um dia por aqui. Olha só, hoje a gente tem a boneca da geração de renda até as artes da casa. Vamos então ver as bonequinhas de perto. Olha só, gente, vou trazer um pouco dessa minha história junto às bonecas, às oficinas de bonecas, como é que começou. Gravei também um videozinho. Estou fazendo um videozinho porque senão eu falo demais. Olha lá. Durante muitos anos, minha atividade como formadora de bonequeiras era toda dedicada à geração de renda. Eu trabalhava com um grupo de mulheres para que elas aprendessem um ofício. Especialmente porque naquela época, antes dos anos 2000, não havia creches, não havia nada que pudesse facilitar a vida da mulher na sua geração de renda. Eu trabalhava bastante com muitos grupos de mulheres em várias localidades. Bairros carentes, fazendas, muitos projetos. Foi então que nos anos 2000, uma pessoa, essa que aparece em primeiro plano, me perguntou se eu poderia dar uma oficina para ela e para a filha. Eu nunca tinha pensado em oferecer a oficina para mulheres da classe média, mas resolvi elaborar uma oficina onde a parte artística de confecção da boneca estivesse integrada, então, à pedagogia Waldorf e ao desenvolvimento da criança. Eu já fazia, sim, na geração de renda, mas tinha várias outras coisas que eu incluía na capacitação para geração de renda que não fazia sentido para a classe média, para mulheres vindas das mais diversas profissões que estavam interessadas no conhecimento antroposófico da boneca. E aí, eu comecei, a partir dos anos 2000, a fazer as oficinas abertas. E foram muitas, em muitos países, em praticamente todos os estados do Brasil, excetuando o norte. Eu estava para ir para Manaus quando veio a pandemia. Do Uruguai até a Inglaterra, passando por Portugal, pela Suíça, por muitos outros lugares, eu fazia oficinas. O que me chamou a atenção durante essa experiência foi justamente que essas mulheres, elas já tinham quase todas ido para o mundo corporativo e estavam fazendo um caminho de volta para casa. Elas queriam construir uma carreira que permitisse gerar renda, mas também estar com seus filhos, ter uma dinâmica de cuidado com a casa. E foi aí que eu passei a perceber que aquilo que eu fazia enquanto boneca Waldorf era uma arte da casa. Porque a boneca, ela nasceu dentro da casa. A boneca de pano, essa que a gente faz, ela faz parte das artes da casa. E aí, com a experiência de lidar com essas mulheres, eu comecei, eu comecei então a ampliar o meu estudo, a minha pesquisa para as artes da casa. Pois a tecelagem que eu já fazia, a fiação que eu já fazia, tudo isso, eu já entendia como artes da casa. Mas engraçado que demorou um bom tempo até que eu percebesse a boneca como artes da casa. Agora, a pesquisa continua olhando na dimensão histórica, de gênero, de classe, para essas artes da casa que constituem o meu campo de pesquisa. E sabe, gente, eu também trabalho, vou dizer trabalho, porque ainda acontece, mas também trabalhei muito. Mesmo antes de, enquanto estava ainda só trabalhando com as mulheres na capacitação, na geração de renda, com escolas, com escolas, com formação de professoras, foi uma coisa que eu fiz. Então, aquelas oficinas, 40, 45 pessoas, microfone, opa, microfone, aquelas coisas. E também é uma coisa que eu gosto muito. Claro, que eu vou adaptando para cada público, eu vou adaptando o conteúdo. Os conteúdos para as escolas, a depender do tipo de escola, ele é bastante diferente do conteúdo do curso livre. Enfim, agora eu quero trazer um outro vídeo para vocês, que foi um vídeo que uma pessoa muito querida fez, tipo um mini documentário, onde é que está isso? Um mini documentário lá em Brasília, numa vez que eu estive lá por Brasília. Vou mostrar para vocês agora. Minha expectativa era virar uma oficina para aprender a fazer uma boneca. Era fazer o meu próprio presente, de aniversário de 58 anos. Em 2006, quando eu estava na Alemanha, eu conheci as escolas de pedagogia do Ardolfo, e conheci as bonecas do Ardolfi, e foi aí que nasceu o sonho de fazer a oficina da minha vida. Eu posso dizer que esse devido da boneca é pleno. É um devido muito amplo, que ainda não está definido. Posso dizer? Então, vamos fechar aqui a característica da boneca neste momento. Quente, com movimento, flexível, expandível, plena de devido. Mas eu recebi muito mais nesta oficina, me surpreendi bastante. Porque, na verdade, eu acho que, mais do que a boneca, eu estava em busca de algumas instituições que eu tinha com relação à maternidade, porque eu tenho três filhos. E o meu interesse com boneca estava relacionado ao interesse por eles também, e muitas dúvidas que eu tinha com relação à educação. Então, a expectativa que eu tinha com relação a essa oficina era menor do que o que eu recebi nesta oficina. Na verdade, se eu soubesse tudo o que eu ia receber, eu ia querer muito mais ter feito nesta oficina. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que, quando têm contato com a antroposofia, têm essa sensação de encontrei-se, era isso. Era isso que eu pensava que poderia ser, mas que não tinha uma coisa formulada, e a antroposofia, ela abarca isso. E eu estou num momento agora que é de aprofundar sobre algo. E aprofundar fazendo uma boneca que nos lembra muito o que é a criação, foi bem gostoso mesmo. E muito rico, porque esse trabalho do feminino, a gente está criando quantas risadas, quanto movimento de concentração, a gente olhando. E eu saio sentindo assim, todas foram madrinhas da minha boneca. Que ainda não tem nome, mas que vai aqui. A gente tem conhecimento da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da produção da Nina, mas quando a gente está no curso, a gente entra num tudo da onda. A maioria das pessoas que vêm não conhecem a pedagogia Waldorf. A maioria das pessoas que vêm conhecem, tem alguma ligação com bonecas. Só que essa é a boneca Waldorf. E a boneca Waldorf, ela é... Ela não é um objeto, ou uma boneca destacada de um contexto. Ela só se torna a Waldorf porque ela implica todo o ser que faz e o ser que brinca naquilo que ela se propõe. E ela se propõe justamente a trazer um novo olhar sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente vive. Um olhar que valorize o vivo, a vida, na existência. E quando você faz isso, você tem mesmo que desconstruir uma série de coisas. Você tem que pensar mesmo nos valores que estão ali com você naquele fazer. Porque não há nada que a gente possa fazer em educação Waldorf que não atravesse a gente, que não nos transforme. Eu nunca imaginei que a oficina fosse me tocar tão profundamente. Que fosse me fazer, em dois, três dias, repensar todo o modelo de mãe, modelo de família, um dia a dia, a forma com que eu estou construindo o futuro dos meus filhos. Eu não imaginei que ia ser essa avalanche que foi, entendeu? Fui revolucionária. Falei pra ele que ainda está doendo. Nessa minha atuação como mãe, eu aplico muito o meu saber tão complexo e tão profundo que a gente vê e revê. Ah, que entendeu? Desculpa que não entendeu. Entenda de novo, de outra forma. E sempre tentando. E um ano de auto-descoberto também. Passei uma boneca, nessa perspectiva, é completamente diferente de fazer uma boneca apenas pela artesania. Uma boneca pela artesania chama-se boneca de pano. Uma boneca Waldorf, o sobrenome dessa boneca, implica numa série de coisas que extrapola a própria boneca. A boneca se torna um pretexto. A boneca se torna um modo de fazer algo. E esse fazer, que você consegue visualizar não só as forças que constituem a criança, como você mesmo enquanto faz. A gente vai fazer uma estratégia de construção, de construção tanto da boneca, quanto de uma perspectiva diferente de vida, de educação. E eu sabia que eu não ia sair daqui a mesma pessoa. um ano de auto-descoberto. Um ano de auto-descoberto, Legal, né, gente? Eu adoro, sabe? Quer uma coisa que eu adoro? Esses dias eu estava fazendo um ponto em questão, e aí eu falei assim, vou fazer um ponto em questão, adoro. Desde então que eu ando pensando, o que eu adoro? Eu adoro trabalhar com grupos de mulheres. Eu adoro trabalhar com grupos de mulheres nessa perspectiva do fazer antroposófico da imanência, onde o pensar, o sentir e o querer fazer estão amalgamados. Eu acho que é isso que eu mais adoro fazer.